Olá, veja o resumo das atividades do governo federal desta semana. Fiocruz entrega as primeiras 500 mil doses nacionais de vacinas contra a Covid-19. Pagamento do novo auxílio emergencial começa em abril. E novo Fundo de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia conta com 20 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sugestão de criar o fundo partiu do governo brasileiro. Esses e outros assuntos você vê agora, no Resumo da Semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto